Muito bem, nós aqui da Rádio Najuá, continuando o nosso trabalho, estou aqui ao lado do vereador Marcos Lachoff, que também faz parte e é presidente da Comissão de Obras dos Vereadores, e citou que nesta quarta-feira falou em relação à questão da municipalização do trânsito em Prudentópolis. Sim, no próximo dia 16, quarta-feira, às 15 horas, vamos fazer uma reunião, juntamente com os demais vereadores e a Comissão de Educação, para discutir a questão do trânsito na nossa cidade. Estamos enviando convite para os demais órgãos, como o DETRAN, Polícia Militar, Conselho da Comunidade e da Segurança, Secretários Municipais, Defesa Civil, Conselho das Cidades, a CIAP, entre outros. Para nós começarmos a iniciar uma discussão a respeito da sinalização viária, questão de segurança no trânsito e a possível criação do Conselho Municipal do Trânsito em Prudentópolis, com o futuro objetivo da municipalização do trânsito. Este foi, então, o vereador Marcos Nachovi, para a Rádio Najua, repórter Helio Corrute. Intervalo da notícia. Aqui as informações têm credibilidade e imparcialidade. Anuncia aqui e seja nosso parceiro. Anuncia aqui emiyor o списão do trânsito. A gente tem o vídeo aqui. E aí? E aí?